Pelo letrô Me aproximo de tanta curiosidade Porque eu volto na verdade Chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sobre luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste Com o pai íntimo e elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Veja no vaso uma flor Ela se curva Sobre a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cenas de amor No desespero De uma vida tão vazia Urte um som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-pita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de pensão Ela contempla O seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto Abrazador Eu demirando No vidro quase fechado No calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta No banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha almedecida Sobre uma luz colorida Que está pra se apagar Esta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Eu fico triste 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 Obrigado.